Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Adolfo Prair e eu tenho uma pergunta muito séria para você. Você sabe utilizar o Nestlé Alland edição 28? Você sabe? Se você não souber, se você tiver dificuldade, ou tem algum amigo que tem dificuldade de utilizá-lo, compartilha esses shorts com ele e na descrição desses shorts você vai encontrar a playlist onde eu estarei fazendo transmissão todos os dias ensinando a usar o Nestlé Alland. Então, é esse Nestlé Alland edição 28. Já tem alguns vídeos contando a história, mas terá transmissão todos os dias a partir do dia que esse vídeo está online. Então, não perca tempo. Acompanhe, se inscreva e estamos juntos.